planilhas turin admin nós temos vários vídeos de planilhas prontas vários ramos de atividades segmentos para sua empresa você vai entrar em contato e falar comigo no zap 98408 2491 vou te mostrar umas fotos ó essa é de pet shop então tem alguns planilhas com várias coisas já né várias planilhas juntos e outras simples individual né então essa aqui é de salão de beleza lava jato essa do financeiro tem oito planilhas aplicação agrícola né controle de hectares talhões essa borracharia parte elétrica né eletricista em vários modelos prontos ali simples e programas assim essa pra água pecuária controle de gado animais financeiro para igreja controle de frete tem frete liquidez para igreja também uma bem simples legal terraplanagem né você ter as horas manutenção por máquina serviços horas né funcionários financeiro tá me chama 98408 planilhas prontas planilhas turin admin só fala comigo a gente vai tá indicando mas bem legal para você deus abençoe fica na benção em nome de jesus inscreve no canal compartilha ver nossos vídeos aí valeu deus abençoe até a próxima valeu